Eu tenho vivido essa vida completa com ele Nada me encerro, nada perci Aleluia! Parecia ser apenas para o dia Você pode declarar essa canção? Estava cansado, sem fosse desanimado Existido é lá, tudo me encarar Deus conhece tua estrutura E sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está tendo Colheu todas as suas páginas E mandou te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou marcar a rede? Quem mandou você parar? Vou marcar o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Aquilo que foi um erro Aquilo que trouxe Decepção Aquilo que trouxe Vergonha Ah, o Senhor vai te honrar Se você voltar pro lugar da bênção Se você voltar pro lugar da bênção A promessa ela vai se cumprir Se você voltar pro lugar da bênção correndo A promessa vai se cumprir na tua vida Em nome de Jesus Deus conhece Deus conhece tua estrutura E sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Não pare Ele está tendo Não pare Colheu todas as suas lágrimas E mandou te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou marcar a rede? Quem mandou você parar? Você não precisa ficar parado Você não precisa ficar parado Decepcionado Você pode fazer algo Eu declaro isso sobre a sua vida hoje Em nome de Jesus Olha o que o Senhor ele diz Não é hora de você parar Não é hora de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? A igreja diz Quem mandou você parar? No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou parar? A honra mais preciosa que Deus ele tem pra nós Você sabia que o melhor presente de honra que nós podemos ganhar é a vida eterna? O melhor presente que nós podemos ganhar é nós sermos livres pra ter um relacionamento real com Jesus Esse é o melhor presente de todos Aleluia, eu quero declarar sobre a sua vida Aquilo que te fez parar, aquilo que te deixou frustrada